E aí galera, maluco dia aqui da H7 Mecânica Então pessoal, hoje a gente está aqui com esse Peugeot 206 Pra fazer uma simples troca de embreagem Porém, é uma manutenção simples que acaba sendo muito complicada Porque é um carro que não tem espaço, é ruim pra tirar a caixa Enfim, pra chegar na embreagem, dá uma trabalheira triste Primeiro, é claro, tem que amarrar o motor pra o motor não cair Isso é, todos os carros são iguais Agora, aqui embaixo, galera, olha pra aqui A situação que está Como é que tem que trocar? Tirar quadro de suspensão No quadro de suspensão tem caixa de direção que é presa nele Aí vem as alavancas do trambulador também É um negócio bem chato de se fazer, né? Barra estabilizadora, tem que tirar aqui as bandejas e tudo mais Semi-eixo Aí vem motor de arranque Tem que tirar o semi-eixo do lado direito também Que é o mais longo Tem que sacar o rolamento aqui dentro Esse rolamentozinho aqui, ó Flash Esse rolamento daqui, ó Tem que sacar ele Pra desencaixar Tirar todos os parafusos da caixa Suporte aqui em cima Enfim Desmontar muita coisa pra gente chegar Aqui No rolamento do motor E enfim Trocar a embreagem Então vamos lá É... Kit de embreagem Dá pra ver aqui, ó Tá morto Não digo nem Pelo disco Disco Se fosse pelo disco Ainda rodava muito É... A pista do platô também Não tá nem tão ordinária assim Mas A mola Já foi Rodou tanto Que Comeu as pontas E O colar de embreagem Já tava Afundado aqui dentro Quase Não conseguindo acionar mais E aqui tá o colar de embreagem velha Pra aqui Forçou tanto Que até a capa De proteção do rolamento Foi embora, né De ele tá Tá trabalhando bem No fundo Nós todos quebrados Então Aí já é tchau Kit de embreagem aqui Já novo Comprado O cliente comprou na NET Esse kit aqui Ele disse Saks Mas Isso aqui não é novo não, pessoal Isso aqui é Remanufaturado Mas De algumas outras marcas Que já vimos aqui Essa aqui É uma Que veio até boa, né O O disco tá legal As molas As pistas Tudo Tranquilão E agora é só Lavar A parte dali Tá melada de óleo Pra gente começar a montar E aqui tá O bendito quase suspensão Que pra tirar Dá um trabalho danado E vamos aproveitar Também Pra fazer a troca Da bandeja Já que pra trocar Essa bandeja No carro Dá um maior trabalho Tem que abaixar o quadro Do super bom também Então Já que tá fora Vamos aproveitar a deixa Pra fazer a substituição Da mesma São só dois trafuzinhos aí Fora É bem tranquilo De tirar Só tirou os dos trafuzos Com a pneumática Puxou A bandeja completa E só Encaixou a nova E já era Bem simples Coisa fácil Que com o quadro Supensão no lugar Se torna Uma Trabalheira Que só Então pessoal A gente vai terminar De montar aqui E limpar o que tem que ser Limpo Pra daí Começar a fazer a montagem De tudo novamente Bom Então aqui Já montamos O kit de embreagem Já no lugar Platô E disco E aqui o câmbio Já lavamos aqui O que deu pra lavar Temos aqui Mais da metade Do óleo Da sujeira E agora Só Montar no lugar De novo E fazer todo o processo Inverso Aí pra Montar o carro Então Cátia já Colocado Esse respectivo local Cimejo Com tulipa Triseta Lega Também Já Colocamos O rolamento Tudo Certo Motor de arranque Também é pra Falar lá em cima Que agora Só vir Com o quadro De suspensão Colocar no lugar Pra gente colocar Temer de fazer a montagem E não vai ver Aqui né pessoal Com o estado do carro Como tal Tá Isso aqui Isso aqui tá Uma merda Mas tendo que botar Aqui A própria bandeira Segura ele no lugar Que aí ninguém vai Mexer nisso aí não Que isso é problema Mas então Vamos lá Bom pessoal Então já estamos Chegando aqui Na reta final De montagem Já colocamos aqui O quadro de suspensão Só lembrando Quadro de suspensão Pra ser fixo ao carro Tem aqui Um parafuso Dois No lado de cá Também Temos mais dois Que é isso aqui O daqui O de cá de cima Aí vem os parafusos Dos pivôs Das bandejas As duas bieletas Que vem A barra estabilizadora E além disso Só também Fixar o câmbio E Ali dentro Esse bonito aí Essa Alavanquinha aqui Que é Do Trambulador Então parafusinho em cima Que a gente tem que tirar também Para O quadro de suspensão descer E aí fixado O escapamento Já montado também Que agora Como falei A gente vai tentar Fazer um jeito De isso aqui Ficar cá em cima Ah não A gente tinha esquecido Que esse carro Que está com a produção De cárter Então A chapa do cárter É mesmo que segura Isso aqui Para não cair Não ficar rastrando no chão A gente até esquecido Esse detalhe Então é só isso aí A gente já está Finalizando aqui Vamos colocar A produção do cárter Lembrando aí Que esse vazamento De óleo Está aí Pode ser o cárter Pode ser De lá de cima Que está vindo O carro para baixo Mas o cliente Está meio apertado Ele disse Que não quer mexer Nisso agora E aí Aquele negócio Vai empurrando Com a barriga Até o negócio Piorar Para poder dar As devidas manutenções Então pessoal Aqui agora Você vai montar Só regular a embreagem E fazer o test drive Do carro E pronto pessoal O serviço já finalizado Já fizemos O test drive Do carro A embreagem Ficou super macia O batidão Suspensão Do lado Esquerdo Foi resolvido Então Aqui agora É só Fazer a liberação Do carro Para o cliente Para o cliente Rodar despreocupado Mais um tempinho Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe o joinha Se inscrevam no canal Fiquem à vontade Para comentar Que assim que eu estiver Visualizando Eu não sei responder A todos vocês Então valeu E até a próxima E até a próxima